Vamos lá para mais um dia de aula? Isso! E a nossa aula de hoje será de português, mas antes de começar, estão lembrado do nosso combinado? Isso! Procure um local tranquilo, sossegada aí na casa de vocês. Encontraram? Legal! Agora, vamos pegar o nosso material, o livro de português, o caderno, o lápis e a borracha. Vamos lá? Pegaram? Isso! Agora, nossa aula de hoje será variedades da língua. Eu quero que vocês abram aí na página 90 do livro de vocês. Abriram? Isso! Vocês podem estar me perguntando, professora, o que é a variedade da língua? Vamos ler essa tirinha para que a gente possa entender. Está bom assim? Vamos lá! Vamos comigo, viu? Chico, você está muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chagas. Vocês perceberam aí que a comunicação de Chico com a mãe lembra muitas vezes as pessoas que moram na zona rural? Isso! Aquelas pessoas que moram nos sítios, nas chacras, nos povoados. Então, elas têm esse hábito de falarem parecido com essa maneira que Chico e a mãe estavam falando. Isso não quer dizer que esteja errado. É uma variedade da língua e que antes de criticar, julgar, discriminar, nós temos que analisar a localidade, de onde eles estão, né? De onde eles moram, de qual região é que eles vêm, a idade, o estudo. Porque até nós mesmo, que eu, como professora, se eu for falar com um médico que ele estudou, sabe aquela língua já, né? A variedade da língua da medicina, que eu não conheço, mas eu sou professora, eu deveria saber. Não! O médico tem uma maneira de falar entre eles, que são médicos, mas quando passa para pessoas como nós, que não tivemos um estudo, como eles da medicina, eles falam, tem que falar da maneira que a gente vem entender. Então, antes de criticar, de julgar, nós temos que ver que a variedade da língua vai de acordo a isso. Ao local, ao seu estudo, certo? À sua idade, porque uma criança se comunica com a gente, com aquele jeitinho dengoso, mimoso, de emoção, mas que não deixa de ser uma comunicação. Agora, se eu chegasse aqui para vocês e pedisse para vocês escreverem essa mesma tirinha, como a gente aprende na escola, como a gente ensina a vocês, como vocês fariam, hein? Nesse primeiro aqui, vamos lá, Chico, você está muito cabeludo, hein? O que é que vocês perceberam que tem aí? A palavra o quê? Você. Vocês iriam fazer como? Chico, você está muito cabeludo, não é isso? Depois, ela diz assim, precisa cortar o cabelo. Vocês perceberam que esse cortar está com o acento agudo? Hum, e como era que eles ficariam, essa frase aí, ficaria da maneira que a gente ensina a vocês aqui na escola, hein? Como? Ah, isso mesmo, o cortar não teria o acento agudo e levaria a letra R no final, ficaria, precisa cortar o cabelo. Depois, Chico diz, não quero, não quero, não quero mãe, não, não, ficaria como? Não quero mãe, isso mesmo. No outro, ele diz, a fessora falou que, que o barbeiro transmite a doença de Chagas. Não seria correto dessa maneira? Isso, mas não quer dizer que a maneira que Chico aqui estava se comunicando com a mãe está errada. Não, é como eu lhe disse, lembram das pessoas que moram na zona rural, que não tem algumas, o mesmo entendimento da variedade da língua que nós temos. Correto assim? Combinado? Isso. Outra coisa, vocês perceberam que Chico disse que não vai cortar o cabelo, porque o barbeiro transmite a doença de Chagas? Vocês acham? Hum, claro que não. Ele trocou. Ele acha que a mãe está falando do barbeiro que ele assistiu a aula, que a professora disse que é o inseto que transmite a doença de Chagas. Só que a mãe está falando do barbeiro que faz a barba e apara os cabelos. Só que Chico confundiu tudo. Não foi mesmo? Isso. Agora, vamos aqui para baixo, nesse quadradinho verde, onde diz assim. Variedades da língua. São as diferentes maneiras de falar a língua. Elas dependem, olha o que eu disse, da idade, da profissão, da situação social, cultural e regional das pessoas. Certo? A criança não vai falar da mesma maneira que a gente. O médico não vai falar comigo da mesma maneira que ele fala com outros médicos, de profissão a profissão. E também a situação social. Nem todas as pessoas têm a mesma situação social que a nossa. Cultural e regional das pessoas. Também vai de acordo com a região que a pessoa mora. Nenhuma variedade é errada. Entenderam? Nenhuma variedade é errada. Pois todas permitem a comunicação. O que importa aqui foi que Chico e a mãe tiveram um diálogo, tiveram uma comunicação. Independente da forma que foi utilizada a linguagem. Eles entenderam um ao outro que era para cortar o cabelo. Só que Chico acabou confundindo com a aula que ele tinha tido com a professora. Mas ele entendeu que a mãe queria que ele cortasse o cabelo. Foi um diálogo, uma comunicação. Independente da variação da linguagem. Certo? Aí tem. Variedade urbana e prestígio. É aquela que se aprende na escola e tem mais prestígio social. Foi o que eu acabei de perguntar a vocês. Se fôssemos para nós fazermos esse diálogo da mãe de Chico com ele. Da maneira que a gente ensina vocês na escola. Certo? Essa maneira que eu acabei de falar. Professora. Você. Quando a mãe de Chico e Chico estavam conversando. É a forma de variedade urbana e prestígio. Que é a forma mais comum de se utilizar as pessoas que usam, aprendem na escola. As pessoas que frequentam a escola. Mais embaixo tem assim. As outras variedades são todas as maneiras de falar diferentes da norma urbana e prestígio. Além dessa que se aprende na escola. Tem várias outras, como eu já lhe disse. Que vai depender de acordo com a localidade. A sociedade, a idade, a situação social, a cultura que se encontra a pessoa. Certo? Então, variedade da língua é isso. Jamais podemos discriminar ao ver uma pessoa falando palavras que não é do nosso conhecimento. Porque pode ser que ela não tenha tido o privilégio de ter o estudo que você tem. Então, nós temos que entender que ali ela está falando um diálogo. Uma comunicação. Independente se a palavra que ela está dizendo está correta ou não. Não o nosso entender. Mas temos que respeitar, certo? Que nem todos tiveram a mesma cultura. Nem todos têm o mesmo privilégio de estar dentro de uma sala de aula. Certo? A idade também. Então, nós temos que respeitar tudo isso. Combinado assim? Vamos aqui para esse texto que tem assim. Aqui na terceira questão. Leia este diálogo. Encontraram? Vamos lá. E aí, cara? Vamos dar um rolé? Ô, mano. Demorou. O que está rolando? Uma balada da hora na casa da Beatriz. É mesmo? Estou dentro. Vocês perceberam que eu usei um linguajar não muito comum, mas não comum para lidar com pessoas que eu não conheço. Por exemplo, eu não posso chegar aqui na sala de aula, né? Onde eu estou explicando para vocês. E aí, cara? E aí, meninos? Como é que vocês estão? Não. Nós temos que ter uma intimidade a mais. A gente lida com esses linguajar, com essas gírias, quando estamos no meio de amigos, que eles já estão acostumados com o nosso linguajar. Vocês aí, vocês devem ter um grupinho na escola de vocês, que vocês têm aquela pronúncia em relação ao jogo, do videogame, as meninas em relação aos esmaltes, né? A nova moda que surge, vocês devem ter as gírias de vocês, que vocês lidam ali no grupinho, mas que não é o mesmo linguajar quando você chega para falar com a mãe, com o pai. É diferente do linguajar que vocês usam quando estão ali no grupinho de vocês, dos amigos. Não é isso? Tenho certeza que sim. Então, vamos aqui. O que foi esse diálogo que eu acabei de ler para vocês? Olha, as gírias são palavras e expressões da linguagem informal, usadas e compreendidas por determinados grupos sociais. Algumas gírias se popularizaram e são usadas por muitas pessoas. Outras funcionam como um código que só é usado ali nos grupinhos. Tem gírias que já virou comum, como algumas até desse diálogo mesmo que eu falei. Quando eu digo, e aí, cara? A gente sabe, e aí, amigo? Não é isso? É muito utilizado. Vamos dar um rolê. O que vocês entendem se eu chegar aqui e dizer, vamos ali, dar um rolê? Um rolê quer dizer o quê? Vamos dar uma volta, vamos passear. Seu che... Ô, mamãe, demorou. E aí? Hein? Vocês utilizam esse tipo de gíria? Ô, mamãe, demorou. O que será que significa? Hum, quer dizer o quê? Chegou atrasado, irmãe. Demorou demais. É isso? E essa? Balada da hora. Será que quer dizer o quê? Que é porque vai ter uma balada e tem que ter a hora certa? Hã? Hein? Vocês utilizam isso aí? Olhe, na casa ali da nossa coleguinha vai ter uma balada. Hein, da hora? O que significa? Hum, isso mesmo. Significa que vai ser uma festa muito divertida, uma festa muito boa. É isso que quer dizer que vai ser uma balada. Da hora. Vai ser aquela festa que nós vamos fazer quando nós nos encontrarmos novamente naquele ambiente gostoso que é a nossa escola. Nós vamos ter uma festa muito boa de alegria, de receber vocês de volta. Não é isso? Aí eu posso dizer, olha, vai ser uma balada da hora. Vai ser um encontro, vai ser uma festa maravilhosa. Outra. Tô dentro. Tô dentro? Quer dizer o quê? Tô dentro. Que eu tô dentro de uma garrafa? Que eu tô dentro de alguma coisa? Não. Quer dizer o quê? Isso. E se a balada vai ser da hora, vai ser boa? Que eu vou. Então, tô dentro quer dizer que eu vou. Certo? Então, isso tudo aí que eu acabei de falar para vocês são gírias que a gente pode utilizar no meio de amigos, no meio de nossos grupos. Mas, se vocês me perguntarem, professora, eu posso utilizar gíria em um trabalho escolar? Eu posso utilizar gíria para falar com o padre? Para falar com o diretor da minha escola e tudo? Não. A gente sabe que gíria a gente utiliza com grupos de amigos, íntimos da gente, que eles já conhecem que é um papo que a gente sempre tem um com o outro. Mas, no trabalho escolar, não se deve utilizar gírias, certo? E nem em alguns ambientes para falar com algumas pessoas também, que nós não temos intimidade tão grande falar com gírias. Mas, não quer dizer que as gírias estão erradas, certo? Mas, é porque ela é para ser utilizada quando tem um grupo específico de pessoas que já entendem o nosso linguajar. Combinado assim? Mas, nossa aula não acaba por aqui, não. Eu trouxe aqui umas gírias que é muito utilizada aqui na nossa região, aqui em Sergipe. Então, eu irei falar duas e deixarei algumas para vocês pesquisarem e formar frases com elas. Por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês. Olha, eu trouxe uma que é acoitar. Hum, vocês já escutaram? Fulano está ali acoitando. Hein? O que será que significa acoitar? Hum, já escutaram, não é? Isso mesmo. Acoitar quer dizer o quê? Esconder. É a mesma coisa que esconder. Então, eu posso dizer, olha, Melissa está acoitando Camila. Eu estou querendo dizer que Melissa está escondendo Camila. Entenderam? Outra também muito utilizada aqui em Sergipe, afolosar. Vixe, professora, que palavra é essa? Afolosar. Isso mesmo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado. Os pais de vocês devem conhecer muito essa gíria. E será o que ela significa? Hein? Chama aí o papai, chama aí a mamãe, pergunte. Mamãe, o que significa afolosar? Hein? Isso. Tenho certeza que a mamãe já falou para você que quando a gente diz afolosar, a gente quer dizer que está folgada, danificada. É a mesma coisa que eu chegar para você, o pai de vocês chegar e dizer assim, a gola da minha camisa está afolosada. Eu quero dizer o quê? Que a gola da minha camisa está folgada, danificada, está toda folgadona, toda afolosada. Entenderam? Ótimo. Estou vendo que tem várias gírias que a gente tem o hábito de falar, mas que a gente nem sabe direito o que significa isso, por isso mesmo que eu trouxe aqui essas aqui. Para que vocês pesquisem o significado das gírias abaixo e formar uma frase, por exemplo, eu quero que vocês pesquisem para mim apulso, o que significa essas gírias apulso e formem uma frase. Bexiguento. Pesquise para mim e formem uma frase. Aperreado. Também. Vocês vão pesquisar e vão formar uma frase. Professora, aonde eu irei pesquisar? Na internet, perguntando ao papai, perguntando à mamãe, que eles vão lhe dizer que eu tenho certeza que eles já utilizaram essas gírias. Certo assim? E depois, se vocês fizerem isso bem bonito no caderno de vocês, enviem para a professora de vocês. Correto? Então, espero que tenham gostado de hoje, da aula de variedades da língua, que aprendam bastante. E nossa aula fica por aqui. Então, um beijo e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho